Música Sua voz tropeçava também Por palavra da infância de lágrimas Nunca teve ninguém Nunca teve amor, não sentiu o calor de alguém Oh, 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 nem sequer ouviu a palavra carinho Seu rio, não existiu Sinceramente eu chorei de tristeza Ao ouvir tanta coisa que a vida oferece E a gente padece sem querer Depois de tudo que ouvi Não consigo esquecer Ela me disse adeus e se foi Nem seu nome eu sei dizer De onde ela veio, pra onde ela vai Oh, 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 oh De onde ela veio, pra onde ela vai Oh, 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 oh Oh, 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 oh Sinceramente eu chorei de tristeza Ao ouvir tanta coisa que a vida oferece E a gente padece sem querer Depois de tudo que ouvi Não consigo esquecer Ela me disse adeus e se foi Nem seu nome eu sei dizer De onde ela veio, pra onde ela vai De onde ela veio, pra onde ela vai De onde ela veio, pra onde ela vai Oh 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 Obrigado.